Tá ligado aqui que em qualquer momento alguém pode ir fechar vocês, que problema é isso. Aqui é melhor devagarzinho. Dá certo do que sair no cacete. Olha, os caras cortando. Corredor do direito é muito estreito. Eita, caiu. Tá ligado aqui que em qualquer momento alguém pode ir fechar vocês, que problema é isso. Aqui é melhor devagarzinho. Dá certo do que sair no cacete. Olha, os caras cortando. Corredor do direito é muito estreito. Eita, caiu. 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 Tá inteiro? Só joelho. Finge, velho. Você bateu em que? O carro não fechou, pô. Na frente. Vai dar certinho aqui, ó. Vai de encaixar, pô. Vai de encaixar. Aí ele passou entre o meu e o da frente. Aí ele fechou. Bota aqui, me dá aqui. Ó. Dá pra ir? Valeu, parceiro. Vamos lá, mãe. Pegou? Bem, bicho. O carro ter batido em você, alguma coisa. Pegou. Acho que ele perdeu o timing ali de um... Passar de um carro pro outro. Não sei, não... Eu não consegui ver direito. Quando eu vi, ele já tava no chão. É, tri... É foda, pô. Meu Deus. O parceiro tá bem. Só ralou ali o braço. Ah, ardei pra caralho que eu sei como é isso. Na hora de lavar vai... Ah, ardei demais aquele negócio, velho. Por isso que é importante você andar equipado, né, gente? Ele ralou o braço. Exatamente onde eu ralei o meu. Aí tá um sol do caralho hoje. Eita, pô, foi mal. Tá um sol... Tá um puta sol. Ó, tô de jaqueta. Hoje eu vim com a de couro. Meu amigo Teles me emprestou a de... A com proteções e tudo. Eu vim com a de couro porque eu suspeitei que talvez chova. Aí essa de couro, ela não... Não deixa, não passa água, né? Um pouco mais quente, mas... A vantagem é que o couro não rasga fácil. É isso aí, gente. Então, fica a dica aí nesse trânsito intenso, né? Tem muita cautela. Valeu? Novidades aí pela frente do canal. Vamos ver o que acontece. Vamos voltar a acompanhar aí o negócio que... Com certeza vai acontecer alguma coisa aí. Valeu, galera. Tchau, 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 tchau.